Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário! Que dia lindo! Hoje é dia de cantar Parabéns! Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o Parabéns! 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 É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns Parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns